Família, começando mais um vídeo pra vocês aqui na feirinha da madrugada, tá? Pra vocês que tá pedindo pro casal do Brás vir aqui na feira de rua trazer muitos conteúdos pra vocês. Hoje estamos aqui na Rua Tir, tá? Mas antes tá mostrando, família, umas peças top que já tá começando a fabricar aqui pra vocês. Peço pra vocês compartilhar muito esse vídeo, deixar o like e se inscrever aqui no canal se você não for inscrito, tá? Porque nós aqui, família, faz tempo que nós estamos trazendo vídeo de feira de rua, porque não está tendo tempo, tá? Mas eu e o Carano decidimos trazer aqui pra vocês, porque vocês estão cobrando muito. Em recompensação, família, eu quero que vocês deixem o like, compartilhem e se inscrevam aqui no canal pra estar incentivando nós a vir aqui na feira de rua e tá trazendo conteúdos pra vocês. Então, bora procurar bancas maravilhosas, como essa daqui já, que eu já vou estar perguntando valores e tamanhos pra vocês. Então, é isso daí, família, bora lá. Então, dando continuidade, né, já paramos nessa banca top. Ó, onde eles estão fabricando já conjunto de inverno, tá? Meia estação. Olha que peças lindas. Eu vou estar mostrando bem devagarinho pra vocês e explicando aqui como que está funcionando aqui o inverno, família. Tá certo que está tendo verão ainda, o calor está de rachar mesmo, mas aqui os fornecedores de rua já estão fabricando inverno, tá? É sempre bem adiantado. E vamos estar perguntando valores. Que presta isso aí no conjunto? R$65,00. R$65,00. Qual que é o tamanho disponível? PMG e GG. Tamanho PMG e GG. É moletinho? É, moletom. Moletom. Olha esse azul também, que lindo. Tamanho PMG e GG. PMG, ó família, vamos começar com tudo aí no inverno, tá? Ó, comece colocar já no seu estoque, na sua loja. Garanto que vocês não vão se arrepender. Eu já vou estar passando aqui pra vocês, família. Vou estar tampando aqui uma marquinha que não pode estar mostrando, tá? Todos os mesmos valorzinhos pra vocês. E tamanho PMG e GG. E a banca aqui são várias cores, tá? Pra você estar escolhendo. Aquela corzinha que está fazendo sucesso, que é o neon. Você faz entrega pelo ônibus, correio? Faz. Qual que é o mínimo de entrega? Acima de 5 peças, vai dar pra fazer. 5 peças, já está entregando ônibus e correio. E cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vieram por nós, tá? Eu vou estar pegando aqui tela aberta pra vocês. Chama ele e feche um ótimo negócio, tá? Olha que top. Compartilhe e deixe muito like, família. E dando continuidade aqui pra vocês na Rua Tears. Agora estamos quase em frente aqui a New Bancas, tá? Aqui está no finalzinho do Shopping Valtier Popular, família. Já parando nessa outra banca, top pra vocês. Olha que coleção linda que essa banca tem. Esse fornecedor tem sucesso. Começando com essa primeira festa, Ana. Olha que lindo. Quanto está saindo esse primeiro aqui, Matacão? 60. 70? Qual que é o tamanho dele? MG. Tamanho MG. E esse vestido? Está 60 de manga. Esse é um de alça, 55. 60 reais de manga. E de alcinha? 55. 55 reais. Qual seria o tecido deles? Viscolinho. Viscolinho? Tecido viscolinho, tá? Tem lastex na cintura também. Olha que corzinhas lindas, família. Olha que bancada caprichada pra vocês. Você faz entrega ônibus e correio? Entrega ônibus e correio? Qual que é o mínimo de entrega? 10. 10 peças. Ela entrega pra vocês ônibus e correio. Olha que peças lindas, família. É uma bancada gigante aqui pra vocês, tá? Esse aqui é o contatinho do WhatsApp e Instagram. E cada pessoa que entrar em contato fala que vieram por nós. Vou pegar a tela aberta aqui pra vocês. Tá a bancada inteira dela. Olha que bancada linda. Aqui na Rua Tears, tá? Rua Tears bombando aqui na coleção. Peças tem bastante, família. E o que não tem aqui é muita gente, tá? Porque começo de janeiro, fevereiro, está fraco aqui no braço. Então chama ela no WhatsApp e Instagram e fala que vieram por nós. Família, e continuando aqui na Rua Tears pra vocês. Já pra ir nessa outra banca, tá? Em frente aqui, família, com o Shopping Canidé, onde vai ter conjunto já de inverno pra vocês. Olha esses conjuntos. Que preço tá saindo esse primeiro conjunto de calça? Tem 35 tamanho pequeno. 35 tamanho pequeno? Tem tamanho maior? Tem. Um 640. Plus 40 reais? Plus 40 reais. Mangalonga está 45 tamanho pequeno. Mangalonga 45 reais? E o de short quanto? O conjuntinho de short quanto? 30. 30 reais. A família, infelizmente, ele não vai ter o contatinho do WhatsApp pra vocês estar chamando, tá? Mas vou dar um ponto de referência. Ele fica aqui. Quase que é o começo do Canidé, tá? Ali é o começo do Canidé. Vocês vão vir andando um pouco aqui. Aí vão parar aqui na banquinha dele. Quinto de entrada do Canidé, né, família? Infelizmente, ele não vai ter o contatinho do WhatsApp. Mas no dia que você vir aqui no Brás, passa aqui na banca dele, tá? Porque aqui os conjuntos são várias cores disponíveis. E cada pessoa que entrar em contato, fala que vieram pelo casal do Brás, tá, família? E faça suas compras pessoalmente. Porque, infelizmente, pelo WhatsApp não vai ter como. Família, compensação. Com a outra banca anterior, não teve o contatinho desses conjuntos. Já pra ir nessa outra banca aqui, vai ter os mesmos conjuntos, tá? Ó, e vai ter promoção de R$25,00. Esse conjuntinho aqui, ó. Qual seria o tamanho desse de R$25,00? Até o G3, M, G e G, G, até o G3, família. Apenas R$25,00, qualquer tamanho? Perfeito. Ó, inverno começando aqui no Brás já, tá? O pessoal já tá começando a fabricar. Olha aquela outra cor, que linda. São várias cores disponíveis. E esse outro conjunto, quanto? R$40,00. R$40,00. Qual que é o tamanho? Do M ao G3, também. Olha que maravilha. Aproveita, família. Por quê, né, Ana? Porque tá verão e o precinho de inverno tá lá embaixo. Aproveita, entrar em contato. Colocar aí no seu estoque, tá? Porque assim que chegar o inverno, vai subir o preço também. Tá? Já estamos experientes, né, Ana? Porque é assim, família. Ó, o contatinho do WhatsApp, Instagram. E cada pessoa que entrar em contato, não esqueça de falar que vieram por nós. Você faz entrega ônibus de correia? Qual que é o mínimo de entrega? Só ônibus? Só ônibus? Quanto? 15 peças? 15 peças? Variadas? Ela entrega ônibus pra vocês. Ó, vou pegar a tela aberta aqui, tá? Cada pessoa que entrar em contato, fala que vieram por nós e fecha um ótimo negócio. E dando continuidade pra vocês, nessa última Banco Família. Ó, antes de finalizar, quero trazer essas peças lindas pra vocês, tá? Seria conjuntinho, né? Conjuntinho. Quanto é saindo o conjuntinho? 40. 40 reais. Tamanho dele? PMG. Tamanho PMGZ? 4 tamanhos. 4 tamanhos. O tecido é? Moletinho. Moletinho. Ó, também vai ter esse. Saia longa. Saia longa quanto? 45. 45 reais. Esse conjuntinho? 40. 40 reais. E esse? 4 por 100. Olha, super em conta. Relembrando, fica aqui na rua Tirs, tá? Olha essas corzinhas neon. Que lindos. Sucesso mesmo. E esse daqui é o contatinho do WhatsApp, tá? Do fornecedor. Cada pessoa que entrar em contato, fala, vem pelo casal do braço. Vem pelas dicas deles, tá? Ó. O WhatsApp, tudo certinho. Entrega ônibus e correio, será? Qual que é o mínimo? O mínimo de entrega? É o mínimo de entrega. Não tem mínimo? 5, 10 peças que tá entregando ônibus e correio. Então, top. Chama ele, família. E fecha um ótimo negócio, tá? Ó, e esse foi mais um vídeo aqui do casal do braço. Pra vocês comprarem. E está revendendo muito aí na sua loja. Ó, relembrando. E sempre aconselhamos vocês virem pessoalmente. Muito obrigado, viu? Virem pessoalmente, família. Fazer as suas compras. Ou comprar de poucas unidades, tá? Porque vídeo de feira de rua, nós não se responsabilizamos, tá bom? Ó, Rua Tears. Já tá começando um movimento bacana, tá, família? Porque janeiro foi super fraco, né, Ana? Super fraco mesmo. Ó, em fevereiro já tá começando aqui. Inverno, que nem eu mostrei pra vocês nessas banquinhas. Top. Então, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir, família. Compartilhe, tá? Ó, incentive aqui o casal do braço. Está voltando aqui na feira de rua. Trazendo vários fornecedores de banquinha aqui pra vocês.